E aí galera, estamos com a novidade, a Devasa, isca de hélice da Yara, com 14 centímetros, 35 gramas, duas garateias reforçadas, 6x3 barra zero, na cor vermelha, split ring triplo, e agora a gente vai colocar ela na água aí pra vocês verem o trabalho, ela levantando bastante água. E aí 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 E aí